A programação da Semana da Vida iniciou com a celebração da missa na concatedral Nossa Senhora da Glória. Ela foi presidida pelo Bispo Diocesano Dom Edgar Hértil. A semana é realizada em conjunto com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e tem como principal objetivo conscientizar as mães, casais, famílias e a sociedade sobre os cuidados com as crianças e a valorização da vida. A nossa diocese Palmas Francisco Beltrão também participa deste momento dizendo Nós amamos a vida, é muito bom viver, como disse um senhor aos 90 anos. Que uma criança também possa descobrir no seio de sua família o quanto é bom viver. Então a vida precisa ser preservada porque a vida é teológica, é filosófica, é antropológica, é ciência, é tudo. Então nós como igreja queremos dizer à sociedade, aos cristãos católicos, sejamos defensores, protetores, cuidadores da vida. A programação segue até o próximo dia 8, em que a igreja celebra o dia do Nascituro. Até lá, todas as 46 paróquias da diocese realizam celebrações e atividades, com a participação das pastorais e movimentos. Cada paróquia tem toda a liberdade e está tendo criatividade de organizar, nas noites, nessas noites até o dia 8, um pequeno evento de oração, de reflexão e celebração para onde no dia 8, sim, aí celebrarmos a vida, o Nascituro, com toda a riqueza que esta data significa e toda a celebração tem um significado especial de louvor pela vida.